Imagino que à distância de um clique pode-se perder num universo de produtos de beleza que não existem no seu país e muito mais. É isso mesmo que a Sweet Care se propõe e é isso que a Rita me vai explicar. Olá Rita, eu adoro estas coisas todas de beleza e de fazer shopping também online. A primeira pergunta que eu tenho para lhe fazer e que realmente lá em casa as Glitter Girls também podem ter é como é que se compra um produto de beleza pela internet? A Sweet Care é uma plataforma online que permite criar aqui uma experiência de compra, é uma experiência, é uma viagem. Não só encontra, vai fazer uma compra, mas tem todo um apoio que dá ao seu cliente, quer na seleção de produto, quer durante a compra, quer o pós-compra. Pode ter apoio online, pode pedir um aconselhamento. Nós temos apoio ao cliente com técnicos farmacêuticos, licenciados em ciências farmacêuticas, que têm todo o conhecimento técnico. E não só, estamos todos preparados em termos de toda a planopla que temos de cremes no nosso site para orientá-la, quer por telefone, quer por e-mail. Se mesmo assim quiser andar a passear, a navegar no nosso site, nós temos uma Sweet Mag, que é uma magazine que fazemos semanal, que aborda diversos temas e no caso a luminosidade também terá, antipoluição, produtos, aconselha produtos e aí também orienta para as marcas e para o produto em si. Nós temos no nosso site, além de gamas para mulher, temos para homem, temos para criança e temos sempre ali a forma de chegar aos nossos clientes com a informação. Temos marcas que outros sites não têm, temos uma abordagem que damos às marcas, queremos distinguir a marca, queremos valorizar a marca e não banalizar. Por isso nós criamos muitas vezes oportunidades de compra ao nosso cliente, exclusivo as nossas. Através de promoções? Promoções exclusivas da suíte, temos promoções que poderão estar noutros pontos de venda, mas temos promoções exclusivas que conseguimos com as marcas chegar ao cliente e dar a oportunidade de ele conhecer. E qual é o segredo para termos uma pele luminosa? Há vários tipos de pele, não é? O fundamental é realmente criar aqui uma hidratação. Agora temos aqui dois exemplos da Loise e da Nuxe.